Para abrir o apetite, tango ao violino. Um pedacinho da Argentina fica no setor oeste, em Goiânia. A gente tentou trazer a cultura para reger a Argentina para a Goiânia. Então, tanto na escolha dos cortes, como no preparo, no ambiente, na iluminação. Desde as entradas até a sobremesa, estamos com a Argentina e a Alpala. Os argentinos amam uma boa carne e são especialistas mesmo nisso. Esse restaurante serve uma legítima parrídia argentina, ou churrasco. A carne, do tipo angus, é bem mais macia, com menos gordura e é assada na brasa. Nada de fogo alto. E tem um corte especial. As carnes têm toda uma preparação. Santiago é o parrilheiro aqui da casa e vai mostrar para a gente agora como é que ele faz para tornar essa carne aqui, que por enquanto é um contra-filé de angus, já é uma carne especial, em outras carnes. Dessa daqui saem várias. Saem várias. Agora temos aqui um contra-filé inteiro, que vai sair agora um bife ancho, de 400 gramas. E a gente prepara ele agora aqui, e a gente vai fazer um ojo de bife. E o que é o ojo de bife? O ojo de bife é uma carne típica argentina, é conhecida como porteños também, que a gente traz para o Brasil para experimentar também o corte noble da Argentina. Agora, gente, o interessante é que esse ojo de bife, ou seja, o olho do bife, dá para cortar até de colher, é isso? Dá para cortar de colher. O Santiago retira toda a capa do contra-filé, limpa as gorduras e fibras e deixa só o miolo, ou o olho da carne. Aí, amassa a carne com a mão e o ojo de bife fica assim. Com o mesmo contra-filé de angus, ainda dá para tirar outros cortes, como o bife ancho e o bife de chorizo. As carnes são temperadas apenas com sal e levadas para a churrasqueira. Depois de assadas, olha que beleza de comer com os olhos. Meia hora depois e chegou realmente a hora de a gente comprovar se esse ojo de bife dá realmente para poder ver. Abrir com a colher, não é isso? Para acompanhar, vem sempre um pãozinho. E você também pode pedir uma parrídia de legumes ou um risoto de cogumelos, por exemplo. Pessoal, agora eu só tenho uma pequena dúvida. Por onde é que eu começo com essa mesa bonita desse tanto? Todas as carnes que vocês viram na preparação já estão aqui. Posso escolher qual começar. E ainda tem, gente, uma batata com gorgonzola e também legumes feitos na churrasqueira. A cara está maravilhosa. E eu vou começar aqui pelo ojo de bife, aquela carne que você viu sendo cortada com a colher. E aí eu conto já já para vocês qual é a sensação dessa carne macia aqui. Não é brincadeira não, gente. A carne é uma delícia mesmo, de verdade. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Recomendadíssima. E eu não sou o único a aprovar não, hein? Achei gostoso. Muito maciinha. Sim. Excelente. O ponto da carne, a maciez, tudo muito bom. A gente gosta muito de sair. Mas a carne daqui, ela é diferenciada. O corte, a textura, a espessura. É muito saborosa. Para quem gosta de um bom vinho, a adega do restaurante tem rótulos especiais, quase todos da Argentina. E de sobremesa, gente, olha isso. Tem torta de chocolate meio amargo, flan com doce de leite argentino, brownie assado na brasa, com sorvete de creme e castanhas. E ainda um crepe muito especial. Tem o sabor do defumado, dá para sentir. Muito bom. Adorei. É uma experiência completa. Comida, bebida, sobremesa, música. Se não dá para ir à Argentina, você pode experimentar um pouquinho dela aqui mesmo, em Goiânia. Já estive aqui umas três vezes e eu sempre venho porque a carne é muito gostosa. Primeira vez que eu venho e vou voltar. Obrigada. 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 Obrigada.